Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estou gravando mais um vídeo para o canal, um vídeo bem legal do quarto do meu filho Teodoro. Vou estar mostrando tudinho para vocês, como é o quartinho dele. Bora conferir. Essa plaquinha aqui é do quarto do Teodoro, eu ganhei essa plaquinha quando eu estava grávida ainda, tá? Quando recém eu descobri o sexo do bebê, eu ganhei essa plaquinha, guardo ela até hoje com muito carinho, né? Vou abrir para vocês aqui o quartinho do Teodoro, ó, o quartinho do Teodoro. Coloquei um tapetinho aqui, esse puffzinho também eu ganhei, esse urso aqui era meu, ele gosta tanto dele, colocou até o nome de Dudu. O Teodoro, gente, ele tem muitos brinquedos, né? Tem brinquedos já antigos, sem roda, mas ele continua gostando. Esse papelzinho aqui é da escola, então é de horário escolar, tá? Ó, o quadro do quarto do Teodoro é esse daqui. Comprei também nessas lojas que vende quadro e aí eu só fiz a moldurinha. Eu não mandei no lugar que faz a moldurinha, tá? Eu queria laranjado, ó, mas o rapaz fez amarelo, mas ficou bonito o contraste. Aqui também, ó, essas aqui são as prateleiras com os bichinhos dele, os quadros, ó, esse quadro, esse quadro aqui, ó, esse, é, fez na escola, então tudo que faz na escola ele guarda. Lá é o Sonic que ele gosta. Aqui é uma mesa de estudo dele, ali também tem mais uns brinquedos, os dinossauros, aqui a cama dele, né? A coxa também da Amy Martin, as almofadas também, né? Compra separado. Aqui esse guarda-roupa é um guarda-roupa de MDF, né? Já, eu já tinha esse guarda-roupa, eu já tinha esse guarda-roupa, então permaneceu ele mesmo, tá? É, a cama, já é uma cama de madeira, ali também, ó, é madeirinha, ó, o criado e a mesa já é MDF e esse criadinho também é de MDF, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Esses são os carrinhos que o Todoro faz coleção, é, os carrinhos do Hot Wheels, tem uma outra caixa cheia de carrinhos também, que não coube nessa prateleira, tá? Mas depois eu mostro pra vocês. Aí, esses aqui são os brinquedinhos dele, que ele pega lá no McDonald's, é, carrinhos que ele ganha no aniversário, ó, aí ele vai fazendo a coleção dele. Esse é o Teodoro, ó. Aqui são outros bichinhos que ele tem, bacana, né? Isso aqui é uma bichiguinha, que agora ele tá assistindo esse desenho, ele tá gostando bastante. Aí, é isso, esse é o quarto do Teodoro, tá bom, pessoal? Ó, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.